Depois de entrarmos no perfil, é questão de fazermos um clique aqui na imagem para ir para a sua página inicial. Ok. Esta é a página inicial. Agora, dentro da página inicial, nós temos aqui assim a secção fotos. Ok. Vamos fazer um clique na parte das fotos. Dentro das fotos, não é? Tornamos a ter aqui três separadores. Fotos de ti, as tuas fotos e, neste caso, álbuns. Vamos selecionar então álbuns. Ok. Já estamos dentro da secção dos álbuns. Eu posso criar um álbum ou posso ir para os que já foram criados. Daqui do lado direito, temos a barra de relanja. Eu vou deslocá-la. Posso agarrar nela e deslocar. Como também posso carregar aqui no sinal de baixo e ir descendo aos poucos. Ok. Portanto, fotos em destaque. Vídeos, fotos de perfil. E temos aqui assim. Casamento e bodas. Não é? Foi realizada 23 de sete. Em 2003, sete cinco. Dia cinco do sete de 2003. Se eu carregar agora aqui, não é? Vai para o perfil de quem criou aquele álbum e o partilhou. Foi, neste caso, a obra de arte do Duarte Nuno. E já estamos dentro de fotos, não é? Casamento e bodas. Em que cada um de nós foi adicionado como podendo contribuir para este álbum. Ok. Se vocês entenderem por bem colocar aqui qualquer coisa relativa ao casamento e às bodas, não é? Faça o favor. Tenha autoridade para isso. Pronto. Isto é uma foto. Normal. Este já é o vídeo do casamento. Este é o vídeo da missa. E este é o famigerado, não é? Almoço das bodas. A festinha. Coisa que é muito difícil de encontrar. Não é? Carrego aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Não deixe a gente para as minhas. É mais bom. É mais bom. É muito bom. Não deixe-me a gente para as minhas. racoralização, não deixe a gente para as minhas. Esse é o projeto, mas está mais. Isso não vai? É semi não. É isso não vai ficar lá. É muito bom. Obrigado.